Um grande pugilista, no seu início de carreira, decide desafiar um grande campeão de todas as organizações. O campeão aceita a luta e, durante a luta, percebe a fragilidade do seu oponente, mesmo sabendo que seu oponente está em seus domínios. Então ele tenta minar a luta e vence sem nenhuma dificuldade. Assim foi o jogo de São Paulo e Corinthians na manhã desse domingo no Morubis. São Paulo, por jogar em seus domínios, se sentiu mais pressionado do que o próprio Corinthians, o grande campeão. Agora, como o São Paulo deve se comportar para o jogo de volta na Neoquímica Arena? Aí é o que nós vamos discutir. A lição que fica é o seguinte. Se você deseja fazer um grande desafio, então que você venha preparado. Bora para o vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas. torcedores e torcedoras todo o Brasil, estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse jogaço da manhã desse domingo lá no Morubis, entre São Paulo e Corinthians, válido pelo jogo de ida da grande final do Brasileirão Feminino de 2024. Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se vocês ainda não se inscreveram. Por favor, peço a gentileza que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater nossa meta e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Pois bem, gente, a experiência em finais Brasileirão Feminino fez a diferença no jogo de ida entre São Paulo e Corinthians. Pela oitava vez seguida decidindo o título, as Brabas venceram por 3x1 o tricolor estreante nessa fase na manhã desse domingo e abriram boa vantagem na disputa. Milene abriu o placar no primeiro tempo e vi que a Albuquerque marcou duas vezes depois do intervalo. O São Paulo ainda descontou nos acrestes com Ariel Godoy para deixar uma ponta de esperança para os mais de 28 mil torcedores que compareceram ao Morubis. Pois bem, e como é que os dois técnicos, Lucas Piscinato e Thiago Viana, entraram, escalaram as suas equipes para esse grande duelo no Morubis? Vamos começar com os donos da casa que foi o São Paulo, as soberanas do tricolor paulista. Olha só, o Thiago Viana entrou com a Carlinha, olha só, gente, a escalação. Letícia Alves, Cacá e Ana Alice, juntamente com a Bia Minizes. Aí no meio de campo, olha só, Robinha, Maressa e Aline com a Camilinha. E no ataque, a Lari e a Mariana Santos, já que a Dudinha está disputando o Mundial Sub-20 lá na Colômbia. Pois bem, olha só. E enquanto que as brabas do timão entraram com a Nicole, Paulinha, Dani Arias, Marisa e Isabela. Iaia, Vic Albuqueque, Duda Sampaio e Gabi Portilho, juntamente com a Jaqueline e a Milene. O mesmo time que ele vem escalando aí nos últimos dias, com exceção da Ju Oliveira, da Ju Ferreira, que ele optou agora por entrar com a Iaia. Pois bem, gente. Olha só, depois a gente vai discutir as escalações. Olha só. Como é que foi o primeiro tempo desse jogo? O São Paulo ditou tomar a iniciativa no primeiro tempo, subindo a marcação e criando chances. As principais caíram nos pés da capitão Aline, que mais os chutes mais perigosos foram para fora da área. O Corinthians, por sua vez, mostrou a eficiência, que virou marca registrada do time nos momentos decisivos. Após cruzamento da direita de Vic Albuqueque, Milene apareceu na segunda trave e abriu o placar aos 22 minutos. As brabas ainda quase marcaram em finalização de Duda Sampaio aos 44 minutos. Pois aí, terminou o primeiro tempo em 1x0, certo? Mas já mostrava a iniciativa que o Corinthians não estava fazendo muito esforço e já ganhava de 1x0. No segundo tempo, a vantagem Alvinegra foi ampliada logo na volta do intervalo. Com os papéis investidos em relação ao primeiro gol, Milene recebeu na área após jogada de Gabi Portilho pela direita e ajeitou para Vic Albuquerque. A bola ainda desviou na zaga, tricolou antes de entrar. Aos 3 minutos isso, hein, gente? O íntimo do jogo caiu na sequência e só foi esquentar novamente na reta final. O São Paulo pressionou e quase marcou em um bate e rebate na área e depois um chute que Nicole fez grande defesa aos 34 minutos. Mas as brabas foram novamente letais quando chegaram e fizeram 3x0 em finalização de Vic Albuquerque fora da área aos 43 minutos. São Paulo ainda encontrou força para diminuir o prejuízo nos acréscimos quando Ariel Godoy marcou os 50 minutos. Ao fim do jogo, os aplausos da torcida foram para a entrega das jogadoras do São Paulo, mas quem saiu comemorando mesmo foi o lado alvinegro da disputa com boa vantagem para o jogo de volta em casa. Pois bem, olha só. E agora? O resultado abre caminho para o quinto título seguido do Corinthians no Brasileirão Feminino, o sexto no geral. As brabas podem perder por até um gol de diferença na segunda partida que serão campeãs. Já o São Paulo precisa vencer por dois gols independentemente do placar para virar e levar para os pênaltis ou a partir de três para faturar a conquista inédita no tempo normal. A grande decisão está marcada para o próximo domingo às 10 horas na Neoquímica Arena. O mando é alvinegro pela melhor campanha até aqui. Pois bem, gente. Então está aí para vocês mais ou menos um histórico como é que foi essa partida. E agora eu vou começar com vocês, já começando pelas escalações, certo? Quando eu vi, certo, que o Thiago Vieira pôr um a meio de campo mais, ou seja, a Marinha só no meio de campo, preenchendo mais o meio e dificultar a vida do Corinthians ali no meio, que nós sabemos que o forte das bravas do Timão é justamente no meio de campo para o ataque, certo? Mas aí é que está a coisa, gente. Ele me tira a melhor jogadora artilheira do campeonato do Brasileirão, que é Ariel Godói, artilheira do Brasileirão pelo São Paulo, e colocou a Lari no lugar. A Lari não jogou absolutamente nada e não fez o por onde estar ali presente, certo? Então, ou seja, ele optou no meio de campo com a Robinha Maria Cialini, certo? Para preencher mais o meio de campo. E aí colocou a Camilinha e a Lari no ataque, a Lari e a Mariana Santos no ataque. São Paulo foi totalmente produtivo. O que mais tentou fazer alguma coisa ali foi a Lini, certo? Que foi, para mim, uma das melhores em campo. E a própria Maressa, que brigava demais tentando roubar a bola para o São Paulo, certo? Enquanto que a Lari pipocava diretamente. A defesa do São Paulo queimava a bola nos pés da jogadora da defesa. Como eu venho falando para vocês sempre, São Paulo precisa urgentemente de reforços para essa defesa, certo? Urgentemente. E o Tiago Viana precisa perceber a importância da Maressa como titular nesse time. Ela jogou fora da posição dela como a segunda volante, mas mesmo assim ela foi muito importante, certo? Apesar da derrota, certo? O São Paulo simplesmente se mostrou uma equipe muito frágil, certo? Sem reação, sem nada, certo? Simplesmente deixou o Corinthians fazer o que quisesse, certo? As narradoras colocam aí que o São Paulo começou melhor, que o São Paulo começou arrebentando. Não vi nada disso, gente. O que eu vi foi um São Paulo muito nervoso, certo? No início, principalmente no primeiro tempo, teve a vantagem de estar com a bola nos pés, mas quando a bola chegava aos pés das jogadoras, simplesmente queimava a bola. Queimava a bola nos pés da jogadora, porque, como eu falei para vocês, sentiram a pressão de jogar no Murubi. Murubi é um estádio muito grande, 30 mil pessoas para o Murubi. Você olha pela visão aérea do estádio, a impressão que dá que o estádio está vazio. Mas, mesmo assim, a jogadora sentiu a pressão, porque o São Paulo não joga lá. Dificilmente o São Paulo joga lá. Então, ou seja, uma decisão que foi em campo neutro para o São Paulo, apesar de contar com a sua torcida. Aí fica a lição para o Thiago Viana, que ele cometeu os erros, que ele tentou mudar a equipe, jogando em casa, precisando de sair com o resultado de casa. O São Paulo tinha que sair com o resultado positivo do Murubis para levar para a Neoquímica Arena, certo? O mínimo que o São Paulo tinha que fazer era o mínimo empate, o mínimo, certo? Mas, mesmo o empate era muito difícil para o time do São Paulo, que não jogou o que vinha jogando em todo o campeonato. Nós sabemos que jogar contra o time do Corinthians é uma função muito difícil, certo? Não é porque o Thiago Viana perdeu o jogo, que ele é o pior dos técnicos, porque todos os técnicos das outras equipes também não conseguiram vencer o Corinthians. É simples, mas você está jogando em casa, certo? Vinha com a escalação durante o campeonato e depois chega na final, você muda a escalação, aí é você pedir para perder a partida. Então, o São Paulo muito frágil, certo? Preparava muito mais do São Paulo na grande final, certo? E culminou com os erros do técnico, certo? Que fez a equipe sucumbir em casa, certo? Então, agora é ir para a Neoquímica Arena e tentar não fazer tão feio, certo? Porque, pelo menos, está jogando fora de casa, aí é onde o São Paulo cresce um pouco. Porque já vi que no Murubis não tem jeito para o São Paulo, não tem como. Como colocar jogo de decisão no Murubis, sendo que o São Paulo nunca joga no Murubis. Nunca joga. Então, está aí a lição, certo? Vamos colocar mais jogos para o Murubis, para que essas jogadoras comecem a chamar o Murubis de casa. Enquanto, do lado das bravas do Timão, a escalação que a gente já esperava. Ele, mais uma vez, optou pela Paulinha, certo? E, olha só o luxo do Corinthians, quer ter, olha só, gente, uma Gabi Zanotti no banco, uma Ju Ferreira no banco, também um Yasmin no banco, que para mim é a melhor lateral esquerda hoje do Brasil. A Yasmin foi entrar só no segundo tempo e ele finalmente reconheceu que a Milene não pode sair desse time. A importância da Milene, eu não entendo como é que meus amigos, minhas amigas corintianas, corintianos, pega tanto no pé da Milene. É a mesma coisa a Vika Buqueque, gente. A Vika Buqueque cheira, gol, não tem jeito. Você gosta ou não gosta da Vika Buqueque, ela sempre vai deixar o gol dela, certo? Ela pode estar apagada no jogo, de repente ela aparece e faz o gol. A única coisa que eu não gostei de hoje do Lucas Piscinato foi a saída da Duda Sampaio. Eu não entendi, talvez não sei se a Duda saiu machucada ou alguma coisa, mas a Duda era uma das melhores em campo naquele momento, juntamente com a Vika Buqueque, certo? E a Gabi Portilho. Então, na minha opinião, o Lucas Piscinato fez o que tinha que fazer hoje, certo? Não tinha muito o que fazer. Ele optou pela entrada da Paulinha e o time do Corinthians jogou tranquilo. Gente, na verdade, o time do Corinthians foi passear no Morubis. Corinthians, apesar de não levar grande perigo para a goleira Carlinha, o Corinthians fez o gol na hora que queria, certo? Jogou tranquilo e passeou no Morubi. Simplesmente, sem nenhum esforço, sem nenhum esforço, o Corinthians venceu o São Paulo por 3x1. E quando eu vi a escalação do São Paulo, eu já imaginava que seria de uns 4x0. Porque quando você dá a bola para o Corinthians jogar, é um risco muito grande que você corre. Então, as Brabas venceram sem nenhuma dificuldade, venceram tranquilas e mereceram a vitória, certo? Com tudo o histórico do jogo. E agora, na Neoquímica Arena, nós sabemos como o Corinthians é forte, certo? Então, é muito difícil, gente. São Paulo virá esplacar na Neoquímica. Vai ter que jogar muito, mas muito, muita bola para a RBT. Muita bola, né? Porque se o Corinthians entrar com essas jogadoras hoje, né? Que iniciaram o jogo, certo? Eu falo isso porque se entrar esse time de Corinthians, o Corinthians é letal, é fatal. Não tem jeito. Me desculpem, meus amigos são paulinos, mas a realidade é essa. A verdade tem que ser dita. Jogando na Neoquímica Arena é praticamente impossível. Ah, mas o Palmeiras venceu. Ah, o Palmeiras venceu para o 2x1, mas um Corinthians que jogou tranquilo, sabendo das suas dificuldades, sabendo das suas qualidades. E o Corinthians chegou para comandar o jogo. Mesma coisa vai fazer com o São Paulo. O Corinthians vai jogar tranquilo, certo? E aí vai ver o que o São Paulo vai fazer e o Corinthians vai jogar nos erros. Então está aí o grande campeão mostrando o seu potencial. E assim o São Paulo precisa crescer tanto em mentalidade, tanto em táticas para tentar mudar o resultado do jogo. Pode sair de lá com a vitória, mas a classificação é impossível, certo? Não adianta você ficar fazendo substituições por substituições sem nenhuma tática, de qualquer jeito, certo? Um jogo contra o Corinthians, você tem que estar preparado, porque as bravas de Timão sabem muito bem jogar uma final. Então aí é a minha opinião. Parabéns à equipe do Corinthians por esse grande jogo 3x1, certo? Jogando tranquilo no Morubis. Então, logo mais a gente vai ter aí a nossa live nesse domingo, às 20h, para a gente debater mais sobre esse jogo. Você é meu convidado, você é minha convidada. Beleza, gente? Estou ficando por aqui. Que você tenha uma maravilhosa e abençoada semana. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma